Em dificuldades, olha só, vai continuar aí caro no bolso do consumidor, gente, o churrasco, aquele tradicional churrasco que você está acostumado a fazer aos finais de semana, está difícil, né, gente, porque a carne está cara, né, como que está cara e o preço, gente, vai continuar registrando alta. A Kelly Martins, ela tem mais informações para a gente a respeito do preço da carne bovina. O tradicional churrasco pode continuar custando caro para o bolso do consumidor. Depois de subir 18% em 2020 e ficar escassa na mesa do brasileiro, a carne continua registrando alta nos supermercados e também nos açougues. Em fevereiro, o alimento subiu 1,72% na comparação com janeiro. E nos últimos 12 meses, registra alta de 29,5%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Em fevereiro, o corte com maior variação foi o lagarto comum, com avanço de 3,60%. Já o contra-filé aumentou 2% e a alcatra subiu 3%. E com os preços mais salgados, a população tem escolhido ovo e frango como mistura. Especialistas apontam que problemas climáticos e aumento dos custos na linha de produção contribuíram para alta no preço da carne vermelha. A estiagem no final de 2020 gerou atraso na produção do boi de pasto. Sem o pasto, o boi não obtém todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e o produtor precisou investir em suplementos. Os especialistas também acreditam que cortes de custos pelos frigoríficos e menos consumo na quaresma podem fazer com que a alta de preços seja freada. Consideram ainda que com a aprovação de uma nova rodada do auxílio emergencial pode elevar a demanda e, consequentemente, puxar novamente os preços da carne. Então, vamos lá.